Há um sorriso pequeno, os lábios que maram Faz tempo que não via, e ao ver-te pensei Estás mudada, esbovado E dos jovens que um dia se abar nasceu este fado Há um sorriso pequeno, do homem que eu sou Iniciamos o amor, quando o amor nos chegou Não me esqueço, não me esqueças Que inocente escondemos o amor, feito às pressas Não penses que te vejo como outra hora A vida esvota a vida agora, agora No tempo, gasta o tempo e marca a gente O espelho mostra como eu estou diferente Não estou novo, não estou novo Mas não peças que a vida te apague do fundo de mim Há um sorriso pequeno, nos olhos dos dois Há uma dúvida triste que existe e depois Fico à espera Estás à espera Mas a voz não se atreve e uma lágrima em mim Desespera Desespera Não penses que vejo como outra hora A vida esvota a vida agora, agora O tempo, gasta o tempo e marca a gente O espelho mostra como eu estou diferente O espelho mostra como eu estou diferente Não estou novo, não sou novo Mas não peças que a vida te apague do fundo de mim O espelho mostra como eu estou diferente Não sou novo, não sou novo Mas não peças que a vida te apague do fundo de mim Mas não peças que a vida te apague do fundo de mim Mas não acho que a vida te apague do fundo de mim Mas não espero que a vida te apague do fundo de mim